Bora fazer um vídeo? Hoje a gente vai fazer um vídeo da Copa Final A final da Copa do Mundo? É, a final da Copa do Mundo Um clássico Brasil e Argentina É Argentina Argentina é difícil Argentina é difícil Esse jogo não vai ser fácil como os outros não É, meu Deus Posso corrigir super fácil Muito fácil Lembrando que tem que ir em boa tarde no jogo Olá, amigos A gente pode dizer que essa confecção começou há mais de dois anos Ainda nas eliminatórias No início, eram quase 200 países Olha a taça, que bonita Desses, 32 chegaram à fase final Agora, depois de quase um mês Com doses praticamente diárias de futebol Só sobraram duas seleções A briga vai ser boa Para ver quem fica com o título de melhor seleção do planeta A gente só espera que na decisão Continue esse clima bonito de fair play Que partiu a competição Localizado na parte asiática da cidade de Istambul O estádio Chucru Saracoglu É um símbolo da força do time da casa O Fenerbahçe Olha, eu já vi muito jogador dando entrevista Contando sobre o que eles sentem antes de uma partida como esta Imagino que tem muita coisa que eles nem contam É, eles correm rápido, você viu? Nossa Já sentiu que vai ser difícil o negócio, hein? Passa correndo, isso e isso Ah, cruza com o bolinha, cruza com o bolinha Acho que sei com o bolinha Esse time é muito perigoso no contra-golpe, meu E se essa defesa vai acordar, a coisa vai complicar Dessa vez tivemos sorte Tá certo, manter a posse de bola do jeito que tá é bom Mas também tem que atacar, hein? Ele pensou Vou botar o cara pra correr Messi Recebe Agüero Agüero Ai, não Meu Deus, quase tomou Quase que der A Argentina tá melhor que a gente, hein? Tem que cabecear pro outro lado, viu? Ele vai, desculpa É só você apontar pro outro lado Você vai cabecear É a ponta pro outro lado Não tá conseguindo pegar na bola, Breno Não tá conseguindo pegar na bola Pega, opa Abriu o jogo pela ponta Chegou o jogo, conseguiu roubar a bola Agora é com o perdinho Está por aqui Está por aqui Pega de mim Nossa Não, não é? Não, não é? Não, não é? Está bem muito bom Olha, ele tem um futebol muito grande A Lime não conseguiu pegar a bola Olha E eles ligaram o contra-ataque De bala Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Costa Tudo pela direita Quadrado Ah, isso Saiu a bola Vai tentar chegar a linha de fundo Quadrado, quadrado, quadrado Um De bala Não, desse jeito a bola não vai chegar lá não Meu Deus Lucas Paquetá Olha, toca aqui, ó Chegou a bola Chegou a bola Arthur Está brigando para se incorpor Ele é muito persistente Com um craque não se brinca Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele Não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para não fazer nada Parceria Hein Sim Ocruzamento porcaria desse Tem Ele mandou a bola para frente Protegiu bem a bola Passou para a defesa Tem todo Bateu em mim Oh, meu Deus, consigo pegar a bola. Caramba, não faz isso dentro da área. Puxa, pênalti, agora ferrou. Nunca dê carrinho dentro da área, Breno, nunca. Não é pênalti. Aí. Gol! Gol de pênalti! Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Esperou o goleiro cair para jogar do outro lado. Vamos virar. Vamos virar o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Virar o jogo é mais complicado de uma decisão. Por isso que é muito complicado. Agora, agora, agora. Aê! Partamos! Boa, toca aqui. Boa, garinha, conseguimos o jogo. Boa, garinha, conseguimos. Foi para o baixo das pernas do goleiro, Breno. Quero até ver de novo o replay, fica vendo. Gente, que esculache, hein? Futebol tem riso. Mal que o tempo de celebrar o gol já levou o empate. De bala. De bala resolveu se mandar pela esquerda. Eita. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, mas eles estão jogando bem melhor que nós, hein? Toca aí. É. Ai, cacetada. Breno, é pro outro lado, é pro outro lado. Toca pra frente, vai, é isso. Boa. Nem toquei pra esse cara, meu. Nem tocou nele, é verdade? Não, eu toquei pro outro, eu mirei pra jogar no outro. Aí, passei ali, ali, ó. Aí. Ai, que pedido de novo. O juiz está confirmando mais um impedimento. O que me está Obrigada? Agora, orçalhe. I mire o barto. Juntou a bola na hora que você foi lá. Vem, 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 vem. Brilhão, você não pode sair apertando o botão antes de pegar na bola. Aí, passei, passei. Partiram da defesa para o ataque. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Precisa de bola. Vai com a bola. Olha ele. Conseguiu afastar o perigo. Vai, vai, vai. Está tentando chegar na linha de fundo. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. A jogar até poderia ter sido ouro se tivesse alguém dentro da área. Costa, mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente que o time está fazendo muito bem. Bolou. Não entendi isso que você fez, não. Não, senhor. Meu time retorna a possibilidade. Bola rapidinho. Você me atrapalhou, caramba. Você me atrapalhou, caramba. Você me atrapalhou, caramba. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe, resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fofinha, sei lá. Miranda fez o lançamento na frente. Jogou na frente para ver o que dá. Metida de bola ali para o companheiro. Tô tocando muito forte para quem está perto. Não mesmo, eu tô te ensinando, eu não tô brigando. É só dar um toquinho, dar um toquinho ao invés de segurar o botão, entendeu? Parecia que ia ganhar na correnta, mas a defesa está batendo. Não tem a menor ideia do que ele tentou fazer. Opa, que presente para o adversário. Caramba. Tá difícil, hein? Esse foi na raça, hein? Esse gol foi feito. Você fez? Foi na raça. Nossa senhora. Esse tá bem gostado. Não, ainda não tá nada. Vamos ver. Só faltavam os caras virarem o jogo. Sempre esses menos que ficam. Nossa, olha as dobras. Ele é o Felipe Coutinho. Esse aqui também tá com o cartão amarelo e tá cansado. É bom tirar o cartão amarelo, né? Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Para de correr, Breno, às vezes. Senão você faz cagada, tá vendo? Não, só parar de correr, tira o botão, a mão do dedo de correr. Toca. Não, mas não é pra sair driblando o cara sozinho assim não, caramba. Dá um chutão pra frente pra ver se substitui o jogador. Por outro lado. Por outro lado. Por outro lado. Vai, 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 vai. Faz o seu, se consagra. Hum. Eu quero fazer o X. Tá bom, tá bom, tá bom. Inventa o quadrado. Ótimo. Temos alterações aqui, nos dois lados, hein? Gol! Ai, caramba! Quase. Quase comendo gol! Gol. Se tivesse feito esse gol aí, já poderia comemorar o título. O que é isso? Gol. Se tomar gol, empata, né? Nesse último minuto. Aí vai pra prorrogação. Para a taça ser entregue. Aí tem mais quinze minutos. Olha a batida! Acredito. Subiu o bandeira, impedimento. Ao invés de acabar o jogo, tem mais a prorrogação. Tem mais dois tempos de quinze minutos. Pode ficar desse jeito, né? Aí se continuar empatado, vai pra disputa de pênalti. Por isso que a gente não pode tomar gol. Abriu pela esquerda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha! Tá sozinho ali, olha lá. Tá bom, tá aí! Não tá mais sozinho não! Boa! 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 Ai, quase! Acabou! Tentei fazer um chute de longe ainda! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá bom! Foi! Tá quase acabando. Só precisa controlar o jogo até o fim! Tá nos acréscimos! Otamendi! Já estamos nos acréscimos! Falta muito pouco! Chegou junto... Aí! Toca a bola pra frente, pra frente! Aí! Boa! Tocquei! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Boa! Ó! Ó o lado lá! Ó o lado lá! Sozinho! Gol! 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 Aê! Não! Não foi gol não! Mas o Juiz acabou o jogo! Mas foi um campeão, Breno! É! Uhul! Toca aí! Esse jogo foi difícil, hein? Dois a um de virada! É! Versus a Argentina! Uhul! Brasil venceu! Uhul! E aí tu fez o gol! Qual o gol que tu fez? Outro jogo! Não foi gol! Terceiro! Não foi gol! Foi pra fora! É que ele sai comemorando porque chutou e o Juiz apitou o final do jogo! Tá ótimo! Vencemos aqui em partes! Uhul! Pode falar tchau pra galerinha! Tchau galerinha! Tchau!